A vontade que dá é estar bem localizado com uma 357, entendeu? E o cara tá um por um. Tá na cabeça de satanás desse. Os caras não têm respeito com ninguém, não. É uma peste de vagabundo. Bando de vagabundo. Não é que eu vou correr uns 10, eles... Pra entrar até os outros. 100 metros de distância, uma 357 boa. Não erro a cabeça de uma peste dessa, nem... Você pode me futucar pra todo lado que eu não erro, não.